A síndrome de Down, ou trissomia do 21, é uma condição geneticamente determinada. Trata-se da alteração de cromossomo mais comum em humanos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 600 nascimentos, uma criança tem síndrome de Down, independentemente de etnia, gênero ou classe social. A data 21 de março foi criada em 2006, com o objetivo de valorizar as pessoas com a síndrome, conscientizar a sociedade sobre a importância da promoção de seus direitos, e assim, permitir que elas tenham vida plena e digna, como membros participativos em suas comunidades. Eles são capazes de levar uma vida normal, uma vez que a questão da intelectualidade deles é preservada, eles são extremamente inteligentes, são dóceis, são fáceis de estar trabalhando, tem que se impor regras, mas uma vez que são impostas, não há dificuldade de estar trabalhando com eles. São ótimos para serem trabalhados, são crianças puras, que não existe maldade entre elas. Quando eles se apegam a uma pessoa, se apegam de verdade, eles gostam, eles expressam as emoções muito nítido, isso para a gente. E a gente queria mostrar para a sociedade que eles têm, sim, condições de estar servindo a população lá fora, seja no mercado de trabalho, seja na inclusão na escola regular, só que tudo isso, lá fora tem que estar preparado para estar recebendo eles também. Na Pai de Andrada, cerca de 20 pessoas, portadoras de síndrome de Down, são atendidas por uma equipe multidisciplinar. Eles participam de aulas de estudo, oficinas, recebem acompanhamento médico. Na opinião do psicólogo Renato, hoje em dia, os tempos são outros, com melhores tratamentos e mais respeito por parte da sociedade. O que acontece hoje em dia? A síndrome de Down é a síndrome, uma das mais fáceis de estar trabalhando. A gente consegue fazer com que o aluno seja alfabetizado, seja incluso. Hoje em dia, não tem aquele preconceito também de 10 anos atrás. A criança com síndrome de Down, ela tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, demorando um pouco para engatinhar, falar, até dificuldade de aprender. Hoje, a síndrome de Down, comparado com as pessoas sem deficiência, eles têm a expectativa de vida igual a de uma pessoa sem síndrome. Até 1949, era até 17 anos, depois em 65 passou para 50 anos, e hoje em dia já é considerada a expectativa de vida normal como pessoas ditas normais. O preconceito e a discriminação são os piores inimigos dos portadores da síndrome. O fato de apresentarem características físicas típicas e algum comprometimento intelectual não significa que tenham menos direitos e necessidades. Cada vez mais, pais, profissionais da saúde e educadores têm lutado contra todas as restrições impostas a essas crianças. O síndrome de Down, hoje, ele consegue frequentar uma escola regular, ele tem que vir na PAI fazer um atendimento ambulatorial, o que seja, mas ele tem que frequentar desde pequeno, porque quanto mais estímulo ele tiver desde criança, mais independente ele vai ser lá na adolescência. Vem na PAI, quanto mais tempo ele fica, ele tem que sair daqui alfabetizado para estar indo para outra escola, mas lá na outra escola também ainda encontra certas barreiras, mas não iguais a que eram encontradas há 10 anos atrás. Ele vai para a escola regular, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que vai até a escola para estar vendo como ele está se saindo. Já teve casos da gente, da mãe, querer tirar a criança com síndrome de Down, dar a PAI para colocar em uma escola regular, porque ela é amparada por lei. Muitas das vezes a criança não está preparada, mas mesmo assim a mãe é amparada na lei para estar tirando. Acontece dessa criança estar voltando para a PAI. Isso faz mal para a criança, porque ela foi e voltou, entendeu? Isso gera um trauma que depois vai ser sentido lá nos anos depois, onde a criança depois vai tentar incluir de novo, e aí vai ficar mais difícil para a criança. A inclusão também acontece com a realização de atividade física. Os alunos da PAI sentem na prática os benefícios do contato com a água. E em breve também deve ser implantada a ecoterapia, método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Agora, a gente começou esse trabalho com a PAI faz um mês. O ProVida abriu essa oportunidade para eles, e é um trabalho diferenciado sim, que a resposta deles é bem mais lenta. Então é um trabalho diferenciado, acompanhando o ritmo deles mesmo, para que eles possam ter o melhor resultado. Então, a importância da atividade física é se as crianças adquirirem novas habilidades físicas, como equilíbrio, força, resistências, e muitas outras habilidades que o ser humano precisa para se desenvolver. No Dia Internacional da Síndrome de Down, O presidente da PAI deixa uma mensagem de carinho a esse público que, com determinação, conquista seu espaço em um mundo repleto de injustiças. Desejamos que comemore, que seja lembrado essa data, que é muito importante, e que, de certa forma, acaba mudando, que mude um pouquinho a visão das pessoas quanto a criança portadora de síndrome de Down. É uma criança normal, como uma outra qualquer, simplesmente pelo fato de ter uma síndrome, às vezes é tratado de maneira, ou olhado de maneira diferente. Eu acredito que a gente deva, e devagar a gente vai estar mudando esse conceito, se isso ainda haja com algumas pessoas. Então, vamos lá. Eu posso sentir sua força, apenas como um amigo, você sabe que eu vou te levar. Eu quero ter que, de certa forma, eu quero ter que, de certa forma, ou seja, eu posso sentir sua força, porque é possível. Quero, mamãe! Quero, mamãe!